O Voo de Menotti del Pique Goza a euforia do voo do anjo perdido em ti Não indagues se nossas estradas, tempo, vento desabam no abismo O que sabes tudo o fim Se temes que o teu mistério seja uma noite, enche-o de estrelas Conserva a ilusão de que o teu voo te leva sempre para o mais alto No deslumbramento da ascensão Se pressentires que amanhã estarás mudo Esgota como um pássaro as canções que tens na garganta Canta, canta, canta para conservar a ilusão de festa e de vitória Talvez as canções adormeçam as feras que esperam devorar o pássaro Desde que nasceste, não és mais que um voo no tempo Rumo aos céus? Que importa a rota? Voe e canta enquanto resistirem às asas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau